Rapaziada, nessa semana livre, eu assumi a posição de confiante. Eu tô confiante, velho. Porque eu acho que, assim, o trabalho do Wesley me faz ficar confiante. O trabalho do Wesley faz eu ver no Atlético algo que eu não imaginava ver em um prazo tão curto. Como assim, Tiago? Cara, o Atlético jogando pra frente, o Atlético sendo agressivo, o Atlético sabendo o que fazer com a bola, o Atlético se conectando. E por a gente ter conquistado isso em curto prazo com o Wesley, a gente tá se reforçando de maneira eficiente, a gente tem um elenco já que eu acho que tem muita qualidade. Então, essa soma de fatores está fazendo eu assumir o papel de confiante. Vocês sabem que em outros momentos eu já assumi o papel de pessimista. E era muito por entender que o Filipão e o Turra, na maioria do seu trabalho, eles optavam por um jogo que não conversava com a característica dos jogadores do Atlético. Diferente do Wesley, diferente da comissão que vem trabalhando, com o Juca Antonella, com os analistas do Atlético e tudo mais. Queria explicar nesse primeiro momento o meu sentimento nessa reta final de temporada. O Atlético tem uma reta final de temporada agora com duas competições, o Campeonato Brasileiro e também tem a Copa Libertadores da América. E esse vídeo, ele vai ser pra gente conversar e eu trazer cinco motivos, porque podem ser seis meses finais de temporada fundamentais, não pra temporada do Atlético, mas pra história do Atlético. Pra ser uma temporada marcante pra sempre pro Clube Atlético Paranaense. Porque o Atlético, ele vem conseguindo fazer com que as temporadas em sequência, elas sejam temporadas de um nível alto, elas sejam temporadas marcantes. Por exemplo, 18 foi marcante, aí 19 foi marcante também. Aí 20 deu um passinho pra trás, mas se você quiser levar em consideração a final do Paranaense, foi marcante. Aí 21 foi marcante, aí 22 foi marcante. Então 23, ela tem... O ano de 2023, a temporada de 2023, tem um desafio de ser marcante também pra seguir essa média que o Atlético, ele vem conseguindo fazer, sabe? E pra isso precisa ou ir muito bem no Campeonato Brasileiro, ou ir muito bem na Libertadores novamente. Quem sabe alcançar de novo uma semifinal, uma final de Libertadores. Eu acho que a gente tem muitos motivos pra gente se apegar em relação a isso, sabe? Eu acho que, assim, eu nem botei na lista, mas pode parecer bobo e pode parecer até meio errado. Mas eu acho que o Atlético, ele acaba se beneficiando pelo fato de ter sido eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que, assim, depois de você jogar 17 jogos no Campeonato Paranaense, você ter que tocar três competições na reta final de temporada é algo quase que insalubre. Então, assim, a eliminação na Copa do Brasil me chateou, óbvio. Mas eu acho que a eliminação na Copa do Brasil vai permitir o Wesley trabalhar melhor, vai permitir os jogadores descansarem mais, vai permitir os jogadores focarem em objetivos plausíveis, que, por exemplo, vai se classificar pra próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro e tentar chegar o mais longe possível na Libertadores. Então, eu acho que essa eliminação a gente tem que olhar com outros olhos. Pode, no final da temporada, a gente olhar e entender que foi um momento fundamental pra temporada do Atlético. E, calma, esse não é um dos motivos que eu trouxe ainda pra gente ficar confiante que esses seis meses finais podem ser seis meses históricos pro Atlético. Eu quero falar primeiro sobre o mercado da bola, cara. Porque eu acho que o mercado, essa janela de meio de ano, ela tem um potencial de empolgar o contexto muito grande. Como assim, Thiago, empolgar o contexto? Velho, se você tá fazendo uma boa temporada e você vê todos os seus rivais se reforçando e você não, você dá uma diminuída na bola. Você percebe, pô, eu não consegui me equiparar aos meus rivais, eles se aproximaram de mim e eu consegui manter o nível ali. Então, assim, é algo que pode ser um incômodo. Mas com o Atlético foi diferente. O Atlético, pra mim, faz a melhor janela desse meio de ano. O Atlético é o time que melhor se reforça. Ele se qualifica nos setores certos. Ele se qualifica nos setores que eu acho que a gente precisa entender que são os setores que são protagonistas do Atlético. Que é principalmente meio campo e defesa. A defesa, ela precisava desses reforços porque era um protagonista negativo na temporada. Um protagonista que fazia a gente sofrer bastante. E o meio campo era o setor inverso. Era o setor onde a gente mais se destacava. Então, assim, trazer o Esquivel e o Kaká pra defesa e trazer o Vidal e o Zapele pro meio campo, eu acho que é muito coerente pro que o Atlético precisava. Pra potencializar os setores corretos. Eu acho que traz uma empolgação. O Atlético, com o elenco que tem hoje, ele é um Atlético melhor do que o elenco de um mês atrás. Então, acho que esse é um primeiro ponto pra gente se apegar. Acho que dá pra oxigenar melhor o elenco. Acho que dá pra empolgar no momento certo. Acho que dá pra gente ter mais esperança a partir da janela de transferência. Então, o primeiro motivo eu trouxe aqui, sabe? O segundo motivo, ele parece bobo, mas ele é importante pra caramba. É óbvio que o Atlético, a partir de 2024, ele vai ter uma pressão muito grande pra ser campeão no ano do seu centenário. Então, assim, não ter essa pressão, eu acho que ainda é um mérito muito grande em 2023. Porque qualquer tipo de pressão pros jogadores, cara, assim, não que a pressão seja 100% negativa, mas a pressão é um peso a mais. A pressão é algo que os caras vão ter que lidar, sabe? E, assim, ser campeão no centenário não é uma obrigação, né, velho? Ser campeão no centenário seria maravilhoso. Acho que por tudo que o Petralha, ele prometeu, eu acho que faz todo sentido. Mas de ver sem essa pressão, eu acho que pros jogadores é um ponto pra se destacar. É um ponto positivo, sabe? Então, a partir de 2024, a gente vai ter a pressão no centenário. 25, ah, se você não ganha nada em 24, tem que ganhar em 25. Então, assim, acho que o tom de cobrança vai aumentar por parte da torcida do Atlético a partir do centenário. Então, acho que é o último ano onde a gente pode se virar bem nesse sentido, sabe? Agora a gente começa a falar sobre o elenco do Atlético. O elenco do Atlético é um elenco cobiçado. O elenco do Atlético é um elenco desejado. E, assim, pra fazer história, a gente vai precisar contar com o Vitor Roque. Pra fazer história, a gente vai precisar contar com o Bento. E a gente tá vendo a força que o Benfica tá fazendo com o Bento. E é esse o ponto número 3. O Atlético, bancando a permanência do Bento, eu acho que ele tá mais próximo de ganhar Libertadores do que sem o Bento. Porque o Bento é o goleiro craque. O Bento é o goleiro que desequilibra. E, assim como um atacante desequilibra, assim como um meia desequilibra, ter um goleiro com essa capacidade de jogar ao seu favor nos lances mais difíceis, nos momentos mais improváveis, eu acho que é um mérito muito grande, sabe? Então, assim, nessa janela foi o Benfica. Na próxima pode ser um clube maior se ele continuar mantendo esse nível. O nível que o Bento vem mantendo é um nível muito alto. É natural que o Bento vá pro futebol europeu. Mas é natural que o Atlético tente usufruir o máximo do Bento pra ser campeão de algo grande. Eu acho que o Bento merece ganhar algo grande com a camisa do Atlético, porque o Bento, ele representa muito essa relação de piá do Caju, de torcedor do clube, de jogador que vive um sonho, que tem uma relação muito forte com a torcida. Então, assim, o Bento permanecendo depois dessas propostas, o Atlético conseguindo bancar o Bento, eu acho que a gente chega, por exemplo, no confronto contra o River Plate, tendo dois dos melhores goleiros da América. Os caras estão armando e beleza, a gente tem o Bento. Ah, pô, novamente, Atlético e Flamengo numa semifinal de Libertadores. Uma parada é você ter o Mikael, e outra parada é você ter o Bento. Então, assim, o Bento, ele gostou da proposta do Benfica, não tem problema nenhum de falar isso. O Bento dá pra dizer até que tem um acordo com o Benfica, mas o Atlético, ele faz um jogo duro o suficiente pro Bento permanecer, pelo menos, por mais seis meses. E, assim, eu acho que se o Bento permanece por mais seis meses, ele permanece por mais um ano. Tem esse ponto positivo. Mas o momento decisivo que ele vai viver são esses seis meses tirados de temporada, porque ficar nos seis meses iniciais da temporada que vem não adianta muita coisa. Então, assim, acho que a permanência do Bento é consideravelmente grande, tá? Acho que a permanência do Bento é consideravelmente grande. Vidal e Fernandinho juntos. Dois líderes, né? Dois caras gigantescos, assim. A gente tem um contrato até o final da temporada com o Vidal, então, assim, a tendência é que o Vidal renove. Depende muito do Vidal, depende muito do Atlético. E ter esses dois caras juntos, ter esses dois líderes juntos, ter esses dois vencedores juntos, acho que pode ser primordial para que o Atlético, ele tenha tranquilidade dentro do seu vestiário e para focar só em vitórias. Porque esses caras, eles têm esse poder de blindagem de vestiário. E, óbvio, dentro de campo são dois cracaços. Então, assim, você ter líderes, referências, com a capacidade de impactar o vestiário e com capacidade de influenciar também dentro de campo, o Fernandinho, para mim, é o melhor jogador do Brasil e, ao lado do Vidal, acho que traz muito protagonismo para esse meio-campo, acaba sendo algo muito grande. Acaba sendo algo muito relevante. Então, assim, acho que também é um mérito para esses seis meses finais de temporada. Olha quanta coisa, a janela, que eu acho que trouxe bons reforços e empolga o contexto. A gente está falando de um time que ainda não tem a pressão do Centenário, Bento permanecendo, uma dupla de dois dinossauros gigantes da história do futebol vestindo a camisa do Atlético e ainda tem a cereja do bolo. E ainda tem a cereja do bolo. E a cereja do bolo é óbvio, é Vitor Roque, sabe? Vão ser os últimos meses decisivos do Vitor Roque com a camisa do Atlético porque se ele sair só no meio do ano que vem, vai ser esse cenário que eu falei, não vai estar no momento mais decisivo da temporada e você ter o Vitor Roque te diferencia muito, né, cara? Porque eu acho que o torcedor do Atlético ele fica se perguntando quando a gente vai ter outro jogador do nível do Vitor Roque que é um nível mundial. E o Vitor Roque ele é um moleque que ele pode se equilibrar muito pro Atlético como ele já desequilibrou a temporada passada. Então assim, é um Vitor Roque que já está validado em Libertadores, é um Vitor Roque que não vai sentir jogo de Libertadores, é um Vitor Roque que já conhece jogo de Libertadores. Na caminhada de 2022 foi um Vitor Roque que influenciou o caminho inteiro. Gol contra o Libertar, gol contra o Estudiantes, duas assistências contra o Palmeiras, né? Assistência pro gol do Pablo e assistência pro gol do Alex Santana. Então assim, também é o objetivo do Tigrinho e ter esse garoto no auge até agora, né? Mas na sua melhor versão defendendo, tua camisa é muito grande. Como por exemplo pro Santos foi ter o Neymar e eu nem quero comparar o Neymar e o Vitor Roque. Mas são dois garotos jovens que desequilibram. E assim, faltam sete jogos, gente. Faltam sete jogos. Óbvio que cada time tem a sua chance de se empolgar com a Libertadores. Óbvio que cada time tem a sua chance de se empolgar com o Campeonato Brasileiro. Acho que entre os dois, óbvio que a Libertadores é uma chance maior de título pro Atlético do que o Campeonato Brasileiro. mas assim, a nossa escolha é acreditar. Eu acho que o trabalho do Atlético, mesmo com seis meses desperdiçados com uma comissão técnica que atrapalhou o planejamento como um todo, mas acho que o trabalho do Atlético Clube ele é bem feito ao ponto da gente chegar num momento decisivo ou na prévia desse momento decisivo acreditando que a gente pode chegar mais alto. É o que eu falo. O Atlético ele não tem a obrigação de ganhar, mas o Atlético ele tem a obrigação de no mínimo competir. E com todos esses argumentos aqui, com todos esses jogadores, com todas essas referências e óbvio, somado à Arena da Baixada, somado à qualidade do nosso time, se a gente não acreditar, quem vai acreditar pela gente? Então, acho que são seis meses ainda que podem dar um contorno histórico pra temporada do Atlético. Eu lembro muito de 2019, que até hoje eu acho que é considerada a principal temporada desse momento vencedor do clube. Em 2019 a gente estava eliminado da Libertadores 11º do Campeonato Brasileiro quando a gente foi enfrentar o Grêmio. E com 2x0 de desvantagem contra o Grêmio. A gente conseguiu mudar completamente o roteiro da temporada, sendo campeão da Copa do Brasil, terminando muito bem o Campeonato Brasileiro. Então, ainda dá pra escrever capítulos muito bonitos da temporada 2023 pelo Atlético, sabe? E acho que a gente conta com grandes escritores, Gidal, Fernandinho, Bento, que a gente não sabe quando vão deixar o clube. e principalmente o Vitor Roque. Principalmente o Vitor Roque. O Vitor Roque. O Vitor Roque. O Vitor Roque.